Fala meus amigos, tudo bem? Olha, trouxe para vocês em primeira mão uma extracístole ao equadrograma. Eu consegui gravar uma extracístole durante o exame de equadrograma. Vocês estão vendo já a imagem aqui, mas pera, eu já discuti lá com vocês. Eu decidi trazer esse vídeo porque tem muita gente, muita gente que fica desesperada com o negócio de extracístole. Fica desesperada. E eu decidi trazer para vocês o que acontece aqui no coração, no momento da extracístole. Vamos ver. Cara, gravei aqui. Fenomenal, tá? Consegui pegar. Foi uma dificuldade doida porque eu tive que apertar várias vezes para gravar. Eu consegui pegar ela bem no fininho. Bem no fininho, bem no finzinho, tá? Deixa eu contar para vocês aqui. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, onde eu estou passando o mouse aqui agora, é o ventrículo esquerdo, tá? E aqui, nessa válvulazinha, que é a válvula mitral. E aqui é o átrio esquerdo. Não se atenha ao lado direito, ventrículo direito e átrio esquerdo. Vamos focar só aqui, que é onde eu quero mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Olha aqui. Vou deixar ele rodar naturalmente. Vou te dizer a hora que vai ter a extracístole. E a gente vai frear isso aqui para facilitar a vida de vocês e a gente vê com calma, com carinho. Ó, tá aqui o coração batendo. A frequência cardíaca dele, ó, Na verdade, tá um pouquinho mais alto aqui, que tá um pouco... Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Deixa eu botar mais aqui. Cadê? Era assim, a frequência? Deixa eu ver. Não, um pouco menor. Tá aqui. Pronto. Ó, este aqui é um jovem de 18 anos. Então, olha só. Um coração de 18 anos. Tá aqui o coração, ó. Aí, fez uma extracístola. Aí, extracístola. Tum tá. Aí, extracístola, né? O que que tá acontecendo? Olha só. Dá uma olhadinha aqui. Vou dar uma diminuída. Ó, primeiro vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o momento da extracístola. Quer ver? Um, dois, três e... Foi extracístola. Ó, um, dois, três e... Foi. Vou desacelerar. Pra você poder ver com atenção. Olha só. E vou te explicar o que que tá acontecendo, ó. Vou botar bem mais lento. Ó, contraindo, 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 ó. Aí, extracístola. Viu que ele dá uma abalangada? É por isso que vocês sentem, ó. Ó, viu? Ó, normal, 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 extracístola. Tá? Olha, deixa eu desacelerar de novo um pouquinho mais. E a gente vai ver aqui. A gente consegue ver até o período de recoplamento e a pausa extracistólica. Pra gente ver o que acontece. Você fala, ah, meu Deus, vai parar o meu coração. Não vai parar o teu coração. Tem nada a ver. Não vai parar. Olha só. Bateu, ó. Extracístola ali, ó. E aí, ele volta a bater, ó. Quer ver, ó. Normal, normal, ó. Decosta extracístola. Aí, depois, você vê que ele abre um tempo. Avalor abre um tempo e ela demora a esvaziar e fecha de novo. Que é a pausa extracistólica, né? Dois, três. Ó, bateu, ó. Encheu e vaziu, ó. Pá. Pá. Extracístola, ó. Abriu um tempo e soltou. É muito rápido. Muito rápido. Não tem como tu morrer, não, por causa disso. Vou desacelerar mais ainda. Vou botar uma frequência, ó. Normal, ó. Extracístola, ó. Tum, tum. Aí, fez, ó. Contraiu, ela encheu. Normal. Batimento normal. Batimento normal. E agora, ó. Extracístola, ó. E aí, encheu. É isso. Extracístola é um batimento precoce. Então, tu vê que a válvula faz assim e enche de novo, ó. Agora, viu? Então, ó. Normal. Normal. E agora, o batimento precoce, ó. Ó. Aí, ó. Aí, vai. Então, o coração, cara, só faz o movimento muito rapidinho. É muito rapidinho, gente. Isso não tem como a pessoa parar. Ah, meu Deus. Mas é porque você sente, porque você tá muito mais aflorado ali. A cabeça tá fervendo ali de informação. Mas, olha. Como é bem tranquilo, ó. Devagar. Devagar. Aí, agora, ó. Pum. Extracístola, ó. Aí, tu vê que deu uma contraída. E aí, ela abriu de novo, normalmente. Então, é um batimento precoce. O coração tá lá batendo, batendo. Aí, ele bateu precoce. Não deu tempo, ó. Ó. Não deu tempo dele completar tudo. Ele bateu de novo. É precoce. É um batimento precoce. Ó. Normal. Normal. Ó. Extra assiste, ó. Ó. Viu? Na hora dele fazer, ele já contraiu de novo. Ele contraiu antes do tempo. É só isso. Contraiu antes do tempo. Entenda isso, tá? Bom. Se você quer que eu traga mais vídeos como esse. Eu sei que o pessoal tá adorando esse tipo de vídeo. Galera, decidi trazer porque vocês estão gostando muito. Então, bora curtir em massa aí. Vamos curtir bastante. Se esse vídeo aqui, ele atingir, pelo menos aqui, cara, pelo menos de verdade, porque dá um trabalhão. Se ele atingir, pelo menos, 100 curtidas, eu já trago mais vídeos como esse. Tá? Vamos fazer essa meta. Bora bater essa meta aqui. Então, 100 curtidas, eu consigo trazer mais porque, pessoal, você fala, poxa, mas o cara, só se fazer 100 curtidas. Pessoal, você não tem noção do trabalho que dá. Eu tenho que conseguir captar um paciente pra fazer isso. Olha o tempo. captar um paciente, tenho que colocar ele no ecogiograma, tenho que fazer o exame, perder o tempo pra fazer o exame. Tenho que pegar um pendrive, gravar em cima da máquina, que é um saco gravar nessa máquina. Eu tô te falando sério. É tudo cheio de bloqueio, cheio de lero-lero. Tenho que trazer, colocar na máquina, no aparelho aqui, no programa pra rodar. O programa é pago. Cada vez que eu uso, eu pago pra utilizar. Então, ó, na boa, gente. Vamos ajudar pra eu conseguir propagar cada vez mais, tá? Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. E assim, se inscreve quem não é inscrito no canal. Tchau, tchau.